E aí seus capa-verde, beleza? Tá começando mais um vídeo aqui no canal do Fafão Gameplays E hoje mais um vídeo do ID Global pra você Como fazer Gold, edição 12 É, na parte 13 eu já vou fazer a segunda temporada O que vocês acham? Vamos fazer a temporada aqui Aí depois eu posso vender pra Netflix e ficar milionário Ah, mentira! Vocês que vão ficar milionários de conhecimento Ai, que piadinha! Rapaziada, antes de começar as explicações desse vídeo Que eu tenho bastante coisa pra falar Eu formatei meu computador ontem à noite E aí eu tive que reinstalar todos os programas aqui de gravação E pá, não sei o quê Hoje à tarde Então eu já fiz vários testes aqui e tava tudo certinho Tanto a gravação, como a qualidade da imagem, os jogos, enfim, tudo Então o que vai rolar? Caso aconteça algum erro aqui de som, alguma coisa Eu vou ficar monitorando, tá? Mas qualquer coisa aí você já sabe Eu formatei meu PC, então talvez não esteja tudo 100% Ou esteja! É! Então é bom você saber disso daí, tá? Outra coisa, estou gravando com retorno no meu fone de ouvido Porque ultimamente esse meu microfone tá trolando, não sei se é o cabo ou o quê Mas tá começando a dar uns estouros, uns negócios assim Então caso comece a acontecer assim um barulhinho Caso comece a acontecer, olha só, filósofo Aí eu já vou saber, tá? Então talvez eu me atrapalhe também um pouquinho pra falar aqui Porque o retorno do meu fone tem um pouco de delay Mas eu vou ter que gravar o vídeo assim porque o bagulho é louco Duas semanas sem gravar pra essa série, né? Quase duas semanas aí, uma semaninha Tenho bastante coisa pra falar pra vocês Primeiramente, vamos dar uma olhadinha na HT rapidinho, olha só Ah, moleque! Pera aí Vamos lá, deixa eu olhar minha pautinha aqui Deixa eu olhar minha pautinha Tá, vamos falar primeiramente sobre o evento Tá na tela pra vocês? Tá na tela pra vocês Como vocês já sabem E como eu já falei diversas vezes aqui nessa série É... A cada um mês por aí O ID sempre tem um evento bom Um evento top Que dá bastante gold Que dá bastante lucro E eu já falei desde o começo da série Que a intenção desses vídeos aqui É como fazer gold Como montar um char sem eventos Porque eu não quero que O cara que começou a jogar Sei lá, em 2021, em janeiro Vai olhar esse vídeo aqui Vai falar assim Pô, mas daí o Fafão fez o evento teleporte premiado 2.0 Missões de setembro E agora não tem como é que eu vou fazer gold Então não vai servir de nada essa série Por isso que eu tô fazendo na raça mesmo Fazendo na LAN Fazendo drop offline Drop online E ensinando a cada vídeo Um passo diferente Um drop diferente Ou alguma etapa diferente Pra você completar o seu char Pra ele ficar mais forte Então cara Tá rolando esse evento aqui É um evento super bom Super bom Você pode até ver aqui pelas premiações No segundo NPC você já consegue pegar um LAC 10 âmagos de Anda N Âmagos de Anda B De Fenrir De Unicórnio Enfim, você consegue fazer montaria Sete Olha só Do primeiro NPC Na verdade Porque quando você entrar nesse evento Você Se você acabar entrando no mapa Vai ser o segundo NPC Mas seria na verdade A primeira troca que você vai fazer Então você já consegue Pegar 5 Replace D Ou 5 Replace E Então cara Dá pra fazer seu set Dá pra fazer sua montaria Dá pra fazer muito gold Nesse evento Sério Esse evento tá muito top Então eu não consigo fazer ele Não consigo fazer ele É uma pena E isso acaba Acaba estragando um pouco O esforço que eu tenho Farmando lá na LAN Ou fazendo drop de PL De PO Porque quando tem um evento assim Geralmente Os itens que dão no evento Acaba desvalorizando dentro do jogo Então eu dropei várias PLs Várias POs E isso acabou baixando o preço Infelizmente Mas como eu já disse outras vezes Às vezes abaixo o preço da PL Da PO Do Replace Do adicional full do 7 Já que tá dando bastante Replace Acaba baixando o preço da montaria Porém Acaba também favorecendo um pouco A série Pela questão de eu poder comprar Amagos Por exemplo Agora que eu tenho um Fenger Daqui a pouco vou mostrar ele pra vocês Eu dei uma bolpadinha nele Agora eu me engarei Por causa do retorno É foda falar assim Enfim Então às vezes eu consigo Beneficiar um pouco a série Com isso daí Comprando 7 full Mais barato Daqui a pouco vou falar disso Porém eu não consigo vender 7 full mais caro Que eu conseguiria antes Então acaba dando elas por elas Enfim Bom Esse evento Eu vou fazer uma breve explicação Desse evento Você compra um item no NPC Galfort Troca no NPC E você ganha um desses dois trajes Certo? E toda vez que você vai clicando no NPC Você perde esse traje Eu acho que no final desse evento Esses trajes vão ser todos removidos Beleza? Deixa eu mostrar um traje pra vocês É esse aqui Vou mostrar bem rapidinho Um negocinho Ah Fafon Você disse que não ia fazer Os eventos Realmente eu não vou fazer os eventos Só que aí eu comecei a fazer Com a minha conta principal No sábado E pô velho Se vocês acompanham a live Que tem semanalmente aqui Na sexta-feira Na twitch.tv Vocês sabem que eu sou apaixonado Nesse traje aqui Cara Esse traje aqui é muito massa Sério Eu curti demais Esse traje aqui E tem o feminino E o masculino Então o que aconteceu Eu pensei Porra Vou entrar no evento Que é clicando nesse NPC Aqui tá Quando tá ativo É lógico E aí eu vou Pegar dois trajes Esse aqui Só pro meu char Ficar bonito Tá ligado Porque como eu fico Farmando na lã Horas e horas Então é importante também É Deixar o char bonito Pra Pô dar uma motivada a mais Fica bonito esse traje Fala tu Não fica bonitinho Fica bonito né Fica top Enfim Então eu peguei Esses dois trajes aqui Apenas Ó aqui ó Ele vai vencer No dia 10 Do mês 10 Então eu peguei ele Apenas pra Por estética Certo Pra vocês não falarem Que eu Tô fazendo os eventos Porém eu não estou fazendo Tá Só peguei os trajes E saí do evento Não fiz nem a troca Inclusive eu deletei Os dois baús que eu peguei Certo Só pra ficar explicadinho Ele dá 80 de defesa Cara Isso aqui não muda Porra nenhuma Tá ligado 80 de defesa É uma defesa assim É Não vai Fazer meu char Ficar mais forte Com 80 de defesa Tá Então eu vou usar Esses trajes aqui É apenas Pela questão estética Eu poderia até Digitar aqui ó Barra traje Que é o comando Pra tirar o traje E ficar usando o traje Mas não Eu quero ver o traje Porque esse traje é bonito Ah moleque Ah moleque Bom você já deve ter percebido Uma outra coisinha Se você é um pouquinho esperto Você já percebeu isso daí Se você está prestando atenção No vídeo Se você não está farmando Na LAN E assistindo o vídeo De fundo Escutando o vídeo Seguinte rapaziada Eu tenho uma outra coisa Para falar para vocês Bem legal Oitava skill Na blood Sim Eu comprei finalmente A oitava skill Da minha blood Maluca Consegui obter ela E no level 288 Se eu não me engano 287 276 Alguma coisa assim 5 cacazinho Agora eu estou curando 756 Esse é o máximo de cura Que a bluja mortal Consegue curar Beleza? Então agora Não tem mais erro Estou curando o máximo Estou com a luva Mais 9 Então minha bluja Está top Só falta dar uma upadinha Nela Para estar pegando Um pouco mais de HP O HP dela Está bem baixo Certo? Estou inclusive aqui Com 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 a capa mais Zero Amuleto de dano Que também não é bom Eu deveria ter um HP Então Essas coisas Ainda eu preciso Dar uma arrumadinha Na minha bluja Beleza? Dropei uma luz Aqui Está dando para fazer Drop aqui no gelo Bem de boa Isso é bom Então posso deixar FK Geralmente não morre Como meu 7 Está mais 6 Ainda Meu bm está Fraco Em questão de 7 E tal Às vezes acaba morrendo Mas É só ficar De olho Se baterem Na blood Ela morrer Meu bm morre Também Agora se Os mobs Não chegarem Na blood Aí é sucesso Por isso que Às vezes Eu deixo Meu bm um pouco Mais grudadinho Aqui da blood Para não ter Tanto perigo Assim Dela morrer Mas mesmo assim Às vezes morre Então Falta dar uma Moupadinha aí Na blood Para botar mais HP Nela Ela vai Tancar melhor Beleza? Deixa eu ver Deletar isso aqui Hum Agora chegou Na hora boa Moleque Som na HT É Meu querido Eu não me aguentei Tive que botar Som na HT Tive que botar Som na HT Por isso que eu estou Estou meio falido Aqui Estou meio falido Tive que botar Som na HT O que é O som na HT Vamos lá Vamos por partes Como diria Fafão Estripador Mentira Jack Seguinte pessoal Quando você Chega a level 370 Se não me engano Vamos até olhar Aqui rapidinho Pera aí Deixa eu ver Um negocinho Aqui rapidinho Rapidinho Deixa eu ver Se eu acho Aqui rapidinho Já para não Não sobrar Duvidas Aqui Exatamente Level 371 Superior Quando você Alcançar O level 371 Ou mais Você tem a opção De botar O limite Da alma No seu personagem Mortal O limite Da alma É uma skill Que vem padrão No celestial E subcelestial Por isso que ela é Tão conhecida Certo Mas você pode Colocar no seu personagem Mortal também Usando a pedra secreta Respectiva Sua classe Se você for um Transknight Você vai precisar Usar a pedra Secreta Água Que custa em torno De 50kk Se você for uma Huntress Pedra secreta Vento Custa em média 120 140kk Ela é a pedra Disparada Mais cara Mais cara Eu me lasquei Foema também Secreta Sold Tá em média É uns 50kk Pode ser mais Pode ser menos Depende De ocasião De ocasião Que você está Jogando o jogo E do Beastmaster Secreta Terra Também É uns 50kk Às vezes você paga 50 Às vezes você consegue Até por 30 Às vezes 60 Como a pedra secreta A pedra ideal Ela deu uma boa Barateada Que ela é composta Por essas pedras secretas E agora veio Essa questão De arma Celestial Sete Celestial Então o pessoal Está usando bastante Pedra secreta Então às vezes Encarece um pouco Também isso daí Beleza Bom Então é o seguinte Você vai pegar Level 371 No seu personagem Mortal Beleza Deixa eu trocar De tela aqui Para vocês Vai pegar a pedra secreta Deixar no seu inventário Como no E de global Não tem cidadania Você pode ir Em qualquer servidor Clicar na Arquibita E dar um continuar Certo O que é que vai acontecer Seu personagem Vai voltar para a tela Deixa eu até ver Aqui eu acho Que eu gravei o vídeo Rapaziada Pera aí Gravei sim Eu gravei sim Só achar aqui Como formatei o PC Cara Eu estou fazendo Isso aqui Meio na correria Tá Porque Não queria deixar Também você Sem vídeos Por causa Que eu formatei O meu PC Né Fofão Gameplay As melhores Gameplays Aqui ó Deixa eu ver Se é esse aqui O vídeo É esse aqui O vídeo Rapaziada Já vou falar Para vocês Quanto que eu paguei Também Nessa Nessa pedra Tá Vamos lá Estou do lado Da Kibita Parado Que nem um bote Lembrando Seguinte Até mostrei A minha capa Aqui Que eu tinha colocado Ela mais seis Quando você Colocar Sou No seu personagem Mortal Essa capa Volta para mais zero Independente da refinação Tá Então esse mais seis Eu perdi E você pode ver Que a borda Na minha capa Aqui No personagem Ela é branca Quando você coloca O sol Ela fica Amarela Ela fica Meio dourada Bom Estou aqui Com a pedra Secreta Vento Aí eu fico Enrolando Para um caralho Aí eu estava Fazendo por acesso Remoto E quando Dei um clique Na Kibita Já abriu o negócio E largou tudo Se liga só É Fofão Gameplay Deus te abençoe Deus te abençoe E está aí A gata Zinha Braba Voltei aí Brabo Com a capa Mais zero Beleza E aí eu tive Que configurar Essa sou Limite da alma Ela vem aqui Nas skills Sephira E você puxa Aí na sua Barra de skill E ela dura Quatrocentos segundos Dura Quatrocentos segundos Beleza Esse daí é o vídeo Não tem mais nada Para mostrar para vocês Aí Agora funcionou Que delícia É isso aí Morri? Não, não morri Aí Então O que eu paguei Nessa Nessa pedra secreta Como eu falei para vocês Em época de evento A pedra secreta Sempre vai Quer dizer As PLs Sempre vão barateando No último vídeo Eu até mostrei para vocês Que eu já tinha um pack De 120 de poeiras de laque E estava valendo Em média 110kk Agora com o evento Está valendo De 95 a 100kk Certo? Então Deu uma barateadinha Eu comprei isso Daí antes do evento Porém Sabendo já Que ia dar bastante PL No evento Porque já tinha sido divulgado E eu sabia também Que a PL Ia cair o preço Então O que eu ofereci Para o menininho Lá Que eu não lembro O níquel Acabei não Tirando o print Porque eu estava Com acesso remoto Então acabei Nem lembrando 120 poeiras de laque Que valia em média 110kk Na época Agora vale 100 E dei mais 20kk Em gold Então se somou 130kk Foi o preço Razoável O preço médio Dessa secreta Que eu já falei Custa em média 120 A 130 A 140kk Beleza? Então eu paguei Nada barato E nada caro Eu paguei Um preço bem justo Por que que eu coloquei Som no meu personagem Imortal? Cara Olha o dano Disso aqui Sem Sol Agora olha o dano Com Sol Ah não Já estou com a Sol Ah não Estou sem a Divina Tá, tá Depois eu vou mostrar a bota Agora estraguei a surpresa Seguinte Estou sem Poção Divina Ela venceu hoje Beleza? Ela acabou vencendo Essa madrugada Não possui Gude suficiente Beleza Vou ativar Minha Poção Divina nova Beleza? 6k 496 De ataque Cabota Mais 0 Quer dizer Mais 6 Rapaziada Essa HT Tá um monstro Na lã Um monstro E eu não tenho Nem arma Anciente Nem arma Anciente Daqui a pouquinho Eu vou mostrar Pra vocês Essa HT Com o franguinho Tá dando Icar nos mobs Da Quest Beleza? Olha só 62 de crítico Full força Meu amigo Cara Não tem Não tem mob Que tanca Viado Opa Falei uma palavra Feia Galera Yudes Quando você Coloca também A Sol No seu personagem Mortal Você vai vir aqui Em Aerion E você vai Configurar Essa Sol A minha Se não me engano Veio Força E Constituição Ou Destreza E Constituição Uma coisa Assim Aí você Clica aqui No NPC Hiri Combinação De troca De alma E você pode Escolher Aqui A Sol Que você Quiser Você pode Colocar Meio a Meio Tá Você pode Deixar La padrão Se você Preferir Full Inteligência Full Constituição Full Destreza Full Força Usei aqui Uma Esmeralda Uma Coral Uma Garnet E Aí você Pode ver Aqui Que agora Tenho 4.427 Pontos Em Força Eu sou Terrível Bom Já falamos Sobre a Skill Soul Por que Que eu Coloquei Ela Porque Como a Minha Intenção É Deixar O Char Forte Para Conseguir Caçar Em lugares Um Pouquinho Melhores Que Inclusive Vou ensinar Para Vocês Depois Neste Vídeo De Hoje Ainda Teremos Teremos Um Vídeo Muito Bom Hoje Sobre Drop A Minha Intenção É Deixar O Char Mais Forte E O Que Acontece Deixa Eu Logar De Novo Para Mostrar Para Vocês Na Prática Vou Comprar Por Exemplo Uma Arma Anciente Para Aumentar O Meu Ataque Vou Pagar Quanto Em 35 30 Acho Que Foi Né Então Paguei 30 KK Eu Teria Que Investir Mais 170 KK Em Cima E Aumentar Quanto De Dano A Mais E Aumentar Sei lá 150 200 De Dano Se Eu Paguei 130 KK Não Peraí 130 KK Na Pedra Do Vento Coloquei Soul E Aumentei Aqui Quase 1K Ou Mais De 1K Depois Eu Vou Esperar Terminar Soul Vou Ver Bem Certinho Mas 1K Mais 11 Aqui Na MHT Provavelmente Não Iia Aumentar Provavelmente Não Não Iia Aumentar Nem A Pau 1K De 1K De Ataque Entendeu Então Isso Que Eu Quero Que Vocês Entendam Custo Benefício Em Primeiro Lugar Custo Benefício A Soul Da Já Iia Fazer Bobeira Aqui Já Iia Atacar Minha Blood Bom Além Disso Eu Quero Mostrar Para Vocês Agora Que Eu Botei Eu Botei Aqui O Brinco De Hércules Mais 9 Se Não Me Engano Foi Umas 15 PL Falhou Bastante E Eu Comprei Finalmente Inclusive Foi Recém Deixa Eu Ver Se Eu Tirei Print Porque O Meu Jogo Ele Tava Bugado Antes Tirar Print Ele Não Salvava Na Minha Pasta Tomara Que Agora Tenha Arrumado Porque Eu Tirei Print Antes Deixa Eu Ver Screenshot Aí Tirou Aqui Vamos Lá Aqui Eu Comprei Essa Bota Teia Lê 30 De 18 Full Pelo Valor De 15 KK Mais Um Tá Bom Comprei Do Jogador Sei Lá Né Obrigado Aí O Jogador Sei Lá Também Ele Falou Que Acompanha Acompanha Meu Canal Né Ele Viu Que Eu Era O Fafão Então Salve Também Para Sei Lá E O Que Acontece Rapaziada Como Eu Falei Para Vocês O Evento Encheu O Jogo De Replay Não Sei Se Ele Tirou Essa Bota Com Replay Se Ele Droppou Tá Mas O Jogo Tá Cheio De Replay Agora Então 7 Full Tende A Ficar Bem Mais Barato Né Antes Custava Sei Lá 50 KK Cada Parte Agora Deve Estar Valendo 20 30 Entenderam E A Bota Consegui Comprar Pelo Valor De 15 KK Né Rapaziada Como Eu Comprei Ela Mais Um Padrão Zinho Vamos Refinar Ela Né Vamos Ver Se Vai Dar Bom Se Vai Dar Ruim E Essa Bota Vai Aumentar Agora Que Eu Vou Refinar Ela Vai Aumentar Minha Defesa Ela É Lendária Então Já Tem Mais Defesa Vai Aumentar O Meu Ataque E Vai Aumentar Também O Meu Crítico Porque Ela Dá Aprendizagem De Skill Então Essa Bota Aqui É Perfeita No Meu Personagem Perfeita 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 E E Falta O que Só Falta O Peito Que Não É Full Olha A Luva É Full A Calça Também É Full A Bota Também É Full Só Falta O Peito Aí O Elmo Mas O Elmo Não Tô Dando Tanta Importância Agora Tá Refinando Aqui Tá Falhando Pior Meu Querido Isso Não É Mais Sete Mais Oito Não Falhou Meu Deus Fafão Gameplays Rapaziada Vocês Estão Assistindo O Vídeo E Esquecendo De Deixar O Like Mano Eu Sei Que Muita Gente Assiste O Vídeo Vai Farmar Na Lã Vai Fazer Pista O Pessoal Acompanha Só Que Acaba O Vídeo O Pessoal Acaba Esquecendo Deixar O Like Cara Isso Me Deixa Muito Triste Velho Porque As Vezes Eu Faço Um Vídeo Mó Bom Aqui Tem Bastante Visualização O Vídeo Pouco Like Mano Porque O Pessoal Acabou Assistindo Aí E Não Deixou Like Cara Eu Fico Muito Triste Muito Triste Então Já Deixa O Like No Comecinho Do Vídeo Pra Não Havê Erros Tá Beleza Vamos Combinar Deixa O Like E Digita Shunaipe E Me Veja Feliz Chão De Bola Meu Deus O Céu Essa Bota Aqui Refina Botinha Não É Porque Você É Lendário Que Você Tem Que Fazer Feio No Vídeo Do Fafo Game Plays Meu Deus Pode Ver Aquela Lendária Ela É Mais Douradinha Bonito Rapaz Bonito E Ai Ai Ainda bem Que Ela É Full Né Cara Senão Aí Foi Mais Nove Rapaziada 63.6 De Crítico Agora E 6 510 De Ataque Beleza Minha Defesa Ficou Em 1700 Logicamente Estou Sem Meu Buff E O Seguinte Olha Só Tenho Várias Coisas Para Mostrar Para Vocês Já Consegui Fazer A Minha Cria De Fenrir Eu Não Sei Se Eu Já Tinha Mostrado No Último Víde Eu Estava Incubando Ela Com Meu BM E Consegui Deixar Uma Cria Se Eu Quiser Comprar Uns Amagos E Fazer Mais Um Fenrir Revender Talvez Seria Também Um Bom Lucro Muito Fácil Fazer Montaria Inclusive O Fenrir Que É Bem Fácil De Você Farmar E Aqui Esses Itens Eu Dropei Na Lan Vou Mostrar Para Vocês Na Lan N Cruz Sagrada 63 Dano É Um Item Bom Razoável Dropei Um Aqui 39% De Velocidade De Ataque Não É Tão Bom Não Serve Assim Para Tanta Gente Apenas Para Charba Inube Porém Eu Guardei Aqui Porque É Um Adicional Laranja E Adicional Laranja Bonito Esparavor Pau 63 Dano Também Deu Bom E Dropei Uma Garra Draconiana Dois Adicionais Dano E Velocidade Esse Adicional Não É Tão Bom Assim Na Verdade Ele Não É Bom Na Verdade Ele Nada Bom Só Tem Dois Adicionais Mesmo Aumento De Velocidade De Ataque Não Faz Tanta Diferencia Numa Arma Full Eu Prefiro Aprendizagem De Skill O Ideal Para Minha HT Seria Um Arco Guardião Skill Que Aí Você Imagina Quanto Parou Para Pensar Nisso Daí Vamos Supor Que Eu Tivesse 36 Skill A Mais Ó Já Ia Ficar 67 Eu Ia Pegar Mais De 70 De Crítico Com Arco Guardião Mais 9 Skill Vou Tentar Adquirir Um Quem Sabe Eu Adquira Um Vamos Ver Beleza Isso Aqui Não Tem Um Valor Assim Tem Um Valor Mais Simbólico Você Vai Conseguir Vender Esse Por Sei Lá 10 KK 5 KK Não Sei E Dropei Vários Elmos Vários Peitos Isso Aqui Vai Tudo Para Extração Hoje Então Já Vamos Começar Com As Extraction Como É Que Está A Extração Hoje Será Que Está Falhando Bastante Deixa Eu Ver Captura Troca Eu Preciso De Pontinhos Em Troca Eu Acho Que Está Com O Buff Da HT Eu Já Consigo O Buff Da Foi Tudo Extração Primeiramente Eu Vou Tentar O Adicional Defesa Esse Defesa E Velocidade Aqui Iria Bem Para Minha HT Seria Um Adicional Bom Esses Elmos Aqui Eu Vou Quebrar Todos 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 Por Que Eu Não Tenho Elmo Ainda Eu Só Tenho Elmo Nesse Personagem Aqui Na Minha Blood Também Não Tenho Né Ah Não Na Minha Blood Eu Tenho Então Eu Preciso De Dois Elmos Com Adicional Bom Que Seria No Caso Para Minha Defesa Tá Que Um Eu Colocaria Na No Meu Outro BM E Um Na Minha HT Também Tá Se Dê Certo Esses Dois Esse Elmo Aqui Ó 20 De Deixa Pegar Aqui Tenho Vários Peitos Também Né Vários Peitos Peito Adicional Defesa E Tenho Uma Calça Também 25 7 Também Vou Fazer Extração Tenho Duas Botas Adicional 18 De Skill Porém Em Nenhum Charm Eu Tenho Bota Adicional 18 De Skill Então Também Me Ser Veria Bem Eita Ficou Azul Ali Vocês Viram Vamos Lá Deixar Aqui Em 320 Pontinhos Como Vocês Já Sabem Troca 320 Pontos Vamos Lá Com Deletar Todas As Skills Aqui Para Dar Sorte E Vamos Aqui Com Skill Extração Hoje Eu Vou Tentar Fazer Um Extrações Aqui Ver Se Dá Bom Vamos Lá Vamos Ver Se Dá Sorte Tomara Que Dê Bom Cara Eu Já Perdi Tanto Adicional Bom Por Causa De De Falhas Aqui Vamos Ver Se Na Primeira Vai Dar Bom Bora 1 1 1 2 3 1 2 Deu Bom Caralho Boa Porra Vou Usar Isso Aí Já Vamos Tentar O Outro Aqui Então Já Que Deu Bom 1 2 3 Já Tirei Os 2 ADD Que Eu Queria Tem Mais Adicional Defesa Aqui Eu Quero Adicional Defesa Então Vamos Tentar Mais 1 1 2 3 E Meu Deus O pai Tá brabo Hoje Rapaz Vamos Lá Com Mais Um Aqui Então 1 2 Não Peraí Eu Não Preciso De Mais Isso Aqui Não Bom Já Deu Bom Por Que Eu Não Fiz As Outras Extrações Uma Dessas Extrações De Defesa Eu Vou Usar Vou Usar No Meu Elmo Inclusive Vou Usar Agora Já Deixa Eu Ver Defesa Velocidade Ataque É o Melhor Que Eu Consegui Né Bom Tá Aí Defesa Aumentou Um Pouquinho Também A minha Defesa Né É Aumentou Um Pouco Também A minha Velocidade Ataque Só Deixa Eu Desbugar Aqui O Elmo Pronto Agora Desbugou Eita Porra 70 De Crítico Meu Se Deixa eu Ver No Meu Outro BM E Sobrou Ainda Uma Cara Sobrou Uma Fiz Até Uma Mais HP Esses Negócios De HP Aqui Não Vale A pena Eu Prefiro Defesa Os Elmos Geralmente Você Pode Comparar Esses Dois Aqui Por Exemplo Deixa eu Ver Aqui Esse Aqui Poderia Ter Vindo 20 De Defesa E 12% De Velocidade De Ataque Ou 50 De HP De Aumento De HP E 12% De Velocidade De Ataque Tem Adicional Melhor Que Isso Daí Mas Foi O Eu Consegui Atualmente O HP Que Que Tava Aumentando No Personagem Antes Não Dava Nada Pra Min Velho Porque Não Dava Nem 100 De HP O Que Eu Vou Fazer Com 100 De HP Tá Ligado Então Eu Prefiro A Defesa Eu Prefiro Esses 32 De Defesa Do Que O HP Eu Prefiro Eu Prefiro Porque Pô Defesa Pra Minha Eu Acho Melhor Tá Quanto Menos Dano Tomar Melhor Bom Deixa Eu Ver Esses Elmos Aqui Eu Já Cara Esses Elmos Aqui Não Serve Pra Nada Tudo Tá Ligado É Cara Vou Tá Guardando Esse Aqui Ó 20 De Defesa Eu Vou Tentar Quebrar Essa Pô Aqui Na Loucura Agora Que Vem Agora Deu Certo É Sacanagem Né Bom Vou Guardar Isso Daí Junto Com Junto Com Esses Aqui Ah Eu Tenho Uma Extração De Alma Aqui Olha Só Porra Eu Já Tinha Umas Extrações Aqui Ou Fiz Agora Isso Aqui Eu Não Lembro Não Isso Aqui Eu Não Tinha Esse Aqui Eu Tinha Esse Aqui Ah Não Eu Guardei Agora Olha Nossa Estou Doidão Mentira Oi Que Tudo Bem Tá Agora Esses HP Aqui Eu Vou Vender No NPC Porque Além De Ser HP E Eu Não Usar Ele Não É Full Então Não Vale Nada No mercado Negro Do Jogo Ele Mercado Negro Mano Vamos Tentar Agora Uns ADD Defesa Aqui Tentar Agora Uns ADD Defesa E Uma Botinha E Vou Tentar Tudo Uma Vez E O Bagulho É Loco 6 7 8 Pronto Vamos Pegar Um Buff E É É O Seguinte Rapaziada Já Tenho Peito Defesa Aqui Nesse BM Porém Na Blood Também Então Falta Um Peito De Defesa Falta Um Peito De Defesa Então Eu Vou Tentar Quebrar Primeiro O De 25 Se Falhar Eu Tenho Todos De 20 E Se der Certo Depois Acabo Guardando Eu Vendendo NPC Vamos Ver Na Verdade Esses Itens Aqui Eles São Bem Nubes Tá Ligado Ainda Mais Agora Com Evento De Replation Tô Fazendo Isso Aqui Porque Eu Dropei Para Fazer Falha Mano Olha Que Merda Quem Pece Aqui Um Dois Três Ah Veio Os ADD Bom Quebrei Caralho Esses Aqui Eu Não Quero Mais Também Aí Um Foi Uma Defesa 27 Aí Foi Foi Ui Foi Caralho Deu Bom Deu Bom Deu Bom Deu Bom Esse Aqui Deu Bom Rapaziada Tá falhando Um pouco Hoje Até Falei Ali Base 25 De Defesa Que Eu Queria Mas No Final Das Contas Deu Bom Bom Então Vamos Lá Se Liga Só Ih Morreu Minha Blood Morreu Faliu Deu Faliu Deu Seguinte Clã Agora Agora Eu Tenho Aqui Várias Extrações Todas Eu Vou Usar Em Personagens Secundários Deixa eu ver se tem mais alguma extração Aqui Eu Tenho Os Adicionais Full Ainda Eu Tenho Aquele Peito Que eu Dropei No Início Da Série Ainda Não Consegui Vender Agora Tá Ficando Mais Barato Tá Cada Vez Mais Difícil Vender Isso Aqui Dropei Também Uma Bota Full Que eu Já Mostrei No As calças 24 De 7 Não Lembro Se eu Já Tinha Mostrado Tem Mais Alguns Itens Aqui Que eu Guardei Base 15 De Skill Caso Falhasse Os Base 18 Porém Eu Lembrei Agora Que eu Já Tenho Base 15 Então Estava Aqui Mais De Dó Mesmo De Pena Aqui Semifull Adicional Semifull Defesa Imunidade Também Tem Defesa Full Skill Esse Aqui É Bom Para Vender Ou Para Fazer Extração Esse Aqui Dá Para Vender Para Blood A Luva É A A A Então Uma Luva Bem Boa Aqui Também Semifull Só Que Agora Semifull Defesa Também Arcana Então Talvez Seja Fácil De Vender Esses Itens Aqui Esses Aqui Eu Vou Tentar Dropar Inclusive Vou Tentar Agora Aqui Para Parar De Ocupar Espaço No Baú Até Porque Cara Isso Aqui Você Acaba Não Vendendo Nunca Mais Entendeu Se Você Deixar Parado Aqui Deixa Eu Ver Quatro Itens Base 15 15 15 Base 20 De Aí Falei Tudo Pelo menos Eu Limpei O Inventário Aqui Guardei A Luva Que Eu Acho Que Vale Alguma Coisa Isso Aqui Serve Para Iniciante Do Meu Nível Assim Para Drop Entendeu Porém Geralmente O Iniciante Ele Não Compre Isso Aqui Ele Vai Acabar Indo Dropar Tá Ligado Como Eu Já Mostrei Para Vocês Dropa Bem Fácil Esses Itens Então Provavelmente Vai Ser Difícil Vender Isso Daí Cara Bem Difícil Então Vou Deixar Esses Itens Aqui Que Tenho Adicionar Um Pouco Mais Top Ali Em Cima Esses Aqui Eu Vou Estar Passando Para Minha Conta Deixa Eu Ver Esses Dois Adicionais Aqui De Skill Eu Vou Passar Para Os Dois BM Tá Até Porque A Minha Foema Ela Já Bateu Os 320 Magia Branca Mais Skill Aqui Na Minha Blood Só Se Eu Quisesse Aumentar Minha Defesa E Refinasse O 7 Por Exemplo Mas Até Então Não Tem Motivo De Eu Estar Ativando Alguma Coisa Aqui Na Minha Blood A Não Aqui Nesse BM Não Falta Nada Né Deixa Eu Ver É Falta Alguns Pontos Em Natureza Natureza É Bom Ter É E Porém Como Eu Tenho Duas Botas Eu Vou Estar Ativando Uma Bota 18 De Skill Nesse BM Inclusive Eu Vou Levar Lá Agora E A Outra Eu Vou Guardar No Baú E Ativar Ativar No BM Off Video Tá Até Porque Eu Não Muita Relevância Fazer Isso Daí Agora Eu Já Vou Fazer Só Porque Eu Acabei Fazendo Eu Vou Fazer Porque Eu Acabei Fazendo Olha Só Que Delícia De Mensagem Amorosa Eu Vou Fazer Porque Eu Acabei Deixando De Fazer O Fazendo Ai Meu Deus Deixa O Like Cadê Meu BM Aqui Bra Biss Ativar Isso Aqui Sempre Cuide Para Não Ativar As Extrações Aqui No Aumentar Quantos Pontos De Skill 381 385 Aumentou Três Pontos Isso Vale A pena Não Mas Como Eu Acabei Dropando Lá Isso Aqui Eu Acabei Dropando Antes De Colocar Solta Já Faz Um Tempinho Que Eu Dropei Essas Porra Aí Então É Interessante Eu Fazer Para Estar Explicando Para Vocês Como É Que Funciona E Está Liberando Um Pouco De Espaço Aqui Também 525 525 Porém Sem Sol Agora Com a Sol Aumenta Quase Mil Rapaziada E Olha Só Como É Gostoso Jogar Com a Gatazinha Agora Top Né Top Né 13k De Crítico Ah Moleque Ah Moleque Esqueci De Falar Um Negócio Para Vocês Do Meu Fanger Cara No Último Víde Eu Acho Que Ele Estava Level 30 E Pouquinhos Né Level 40 E Pouquinhos E Agora Você Pode Ver Que Ele Já Tá Marrom Ele Já Comece Ficar Mais Bonitinho Né Então Eu Coloquei Level 62 Eu Comprei Amago Não Nenhum Como Que Eu Fiz Esses Amagos Como Que Eu Upei O Level Da Minha Montaria Eu Upei Ele Indo Apenas Na Lan N Como Já Expliquei No Último Vídeo Tem Muitas Vezes Muitas Vezes Não Eu Fiz Apenas Algumas Horas Eu Coloquei Os Dois BM Offline Na Quest Tá E Dropei Alguns E Troquei Por Amagos E Eu Passava O Fenrir Na Outra Conta Dos BM E Acabava Atacando Então Eu Consegui Colocar Ele Level 62 Rapidinho Beleza Deixa Ver Se tem Alguma Coisa Para Mostrar Aqui Não Essa Bota Vai Provavelmente Para o Lixo Não Como Ela Mais Seis Eu Vou Guardar Ela Vai Que Eu Consiga Vender Depois Morri Nossa Morreu Os Dois Olha Que Sacaneja Consegui Teleportar Cuxar Morto Será Agora Tem Skill Curar Olha Só Que Delícia Agora Eu Sou Imortal Mentira Eu Moro Também Mas Eu Posso Voltar Apenas Com Personagem Agora Vamos Lá Deixa Eu Mostrar Para Vocês Aqui Uma Entradinha Da Lan N Com Essa HT Para Vocês Verem O Estouro Que Ela Cria Da Personagem Aqui Rapidinho Agora Nós Vamos Fazer Uma Soma Rapidinha Já Vou Equipar Aqui Estou Usando Também Bastante Os Shires Como Não Vou Usar Esses Itens Aqui Vou Deixar Tudo No Baú E Vou Usar Apenas O Que Eu Preciso Já Vou Pegar Duas Souls Tá Deve ter Pegado Anos Acabei Esquecendo Dura 400 Segundos Porém Quando Você Usa L Da Personagem Você Fica Com 392 E Tem Outra Prontinha Ali No Gatilho Então É Bom Também Beleza Vamos Ver Então Como É Que Está A Gatizinha L Na L É Uma Pena Que Eu Estou Na Qualidade HD Então Não Consigo Ver Onde Estão Os Móveis Na Quest Uma Pena Vamos Ver Quanto De Gold Que Eu Faço Como Vocês Podem Ver Estou Dando IK Quando Krita E Depende O Mob As Vezes Tem O Tem O Mob Meio Bugadinho Acaba Critando Mas Ele Não Morre Tem Os Mob Temos Aqui Na LAN Que Tem Mais HP E Tem Os Que Tem Menos HP Não Sei Por Que Acorda Isso Vou Até Fechar O Mapa Para Não Me Confundir Eu Já Até Reportei Por Ticket Se Vocês Também Se Sentem Perdidos Por Causa Desse Mapa Nessa Resolução HD Os Mobs Eles Aparecem No Mapa Porém Eles Aparecem Que Eles Ficam Bugados Aqui Em Vermelho Tá Ligado Ele Não Mostra Corretamente Na Resolução 800 Por 600 Ele Mostra Certinho Então É Bem Mais Fácil De Farmar Você Tem Que Ser Obrigado A Ficar Com A Resolução Menor Para Estar Farmando Na Lã Melhor Não Gosto Muito Disso Aí Prefiro Essa Resolução Aqui Aí Tem Que Ficar Online Bom Como Está Tendo Evento De PL PO E Tal O Pessoal Não Está Nem Fazendo Muita Lã Como Você Pode Ver Que Está Vazia Porque Não Vale A Pena Tipo Dia De Semana Está Valendo A Pena Porque O Evento Só É Ligado De Sábado E Domingo Porém O Pessoal Faz Tanto Gold Lá Naquelas 4 5 Horas Que O Evento É Liberado Que Acabam Querendo Farmar Muito Durante A Semana Não Ia Nem Nem Querer Farmar Essa Semana Aqui Na Lã É Cabreiro O Negócio Vamos Ver Se Vai Dar Bom A Entrada Bom E Aproveitando Que Vocês Estão Assistindo A A Gente Está Farmando Tranquilamente Fazendo Um Gold Vocês Estão Vendo Aqui A Minha Ht Está Top Hoje Vamos Usar Um Passo Importante Aqui Na Série Bom Agora Eu vou somar Bem certinho Quanto De Gold Faz Vamos Ver Vou Estar Agrupando Isso Aqui Deletando O Pote Vamos Ver Quanto De Gold Que Eu Vou Conseguir Fazer Em 15 Minutos Aqui Na Lange N Vou Tentar Ficar Os 15 Minutos Vamos Lá Talvez Eu Fique Até Acabar Uma Soa Para Vocês Terem Uma Ideia Até Para O Víde Não Ficar Muito longo Só Para Vocês Terem Uma Ideia Que A Minha Ht Está Braba Agora Olha Só Encosto No Mob Chego Perto E Já Era Cabrô E Como Estava Falando Então Vamos Usar Um Passo Super Importante Hoje Na No Meu Personagem E Como A Série É Como Fazer Gold Não Como Virar Celestial Eu Não Quero A Minha Essa Série Não Tem Muito Objetivo De Avançar No Jogo Ah Vou Deixar Meu Char Mais 15 Ah Vou Fazer Celestial Fazer Arche Eu Quero Até Que Vocês Comentem Sobre Isso O que Vocês Acham Muita Gente Tá Me Perguntando Nos Comentários E aí Fafão Vai Até O Sub Celestial Agora E aí Fafão Vai Virar Celestial Nessa HT Vai Fazer O que No Arche A Maior Pergunta Acho Vai Fazer O que No Arche Porém No Primeiro Episódio Eu Expliquei Que O Objetivo Dessa Série Era Só Fazer Gold E Não Avançar Não Progredir No Jogo Com O Personagem Se Vocês Quiserem Comentem Aí Vocês Podem Dar Opinião De Vocês Também É Uma Série Como Fazer Gold Se Vocês Sentem Que Fazendo Gold No Arche É Melhor Ou Se Fazendo Arche Com Selechal É Melhor Também Se Vocês Querem Que Avance Aí Eu Consigo Também Avançar Não Tem Problema De Fica Até Mais Fácil De Fazer Gold Mas Eu Quero Que Vocês Deixem A Opinião De Vocês A Série Não Vai Acabar Por Causa Que Eu Não Vou Virar Arche Ou Selechal Apenas As Maneiras De Farmar Vão Ser Um Pouco Diferentes E Como Estou Falando Em Avanço Qual É O Melhor Lugar Para Você Farmar Sendo Mortal Aqui No Jogo Lan N Porém Existe Um Lugar Melhor É O Melhor Lugar Para Mortal Não É O Melhor Lugar É O Segundo Melhor Lugar Olha Só Sabe Onde É O Primeiro Lugar O Primeiro Lugar É Na Lan M Que É A Lan Azul Essa Aqui É A Lan Amarela Se Bem Que Agora Você Entra Nela Através De Um NPC Mas Antes Era A Lan Amarela Lan N Tem Lan M Rapaziada Que É A Lan Dos Arches Que O Pessoal Chama Vou Dar KS I 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 Tem A Lan M Que Você Precisa Ser De Uma Guild Que Domina Alguma Cidade Para Estar Fazendo Essa Lan Para Estar Entrando Nessa Lan Lá Ao Invés De Você Dropar 5k Por Mob 5k Por Mob Lá Você Dropa 15k Por Mob Se Eu Não Me Engano Porque Era 10k E Foi Aumentado Em 50% Então Creio Eu Que Esteja Sendo 15k Por Mob Agora E O Que Acontece Você Precisa Estar Numa Guild Aí Começa O Seguinte Ah Fofo Porque Aí Você Entrou Numa Guild Você Tá Fazendo Propaganda De Guild É Por Isso Que Você Pegou A Capa Blue Para Fazer Propaganda Da Guild Olha Que Chafadinho Não Não É Isso Que Vai Acontecer Quer Dizer Vai Acontecer De Eu Entrar Numa Guild Por É O Seguinte Olha Eu Esperei A Hora Certa Esperei A Hora Certa E Felizmente Consegui Fazer Isso Daí Olha Só Tem Uma Guild Aqui No Jogo Que É A Guild Ultimate Essa Guild Acabou Meio Que Fechando Na Última Semana Certo Então Essa Guild Fechou Ela Juntou Com Uma Outra Guild Surgiu Uma Outra Guild Através Disso E Essa Ficou Nenhum Char Principal Apenas Quem Sei Lá Tava Meio Perdido No Jogo Não Tava Muito Por Dentro Das Guild A Maioria Do Pessoal Da Ultimate Juntou Com A Outra Guild Os Principais Então Se Formou Uma Outra Guild E Essa Guild Ultimate Ela Acabou Ficando Com Cidade Nessa Última Cidade Nessa Última Nesse Último Final De Semana Nesse Celestial E Como Essa Guild Acabou Né Entre Aspas Ela Acabou Agora No Momento Eu Vou Estar Entrando Nela Apenas Para Testar E Para Mostrar Para Vocês Como Está Sendo O Drop Lá Na LAN M Beleza Vendo Se Vale A Pena Se Não Vale A Pena Aproveitando Também Que A Guild Acabou Meio Que Fechando Então Não Tem Por Que Você Entrar Nela Até Porque Semana Que Vem Provavelmente Eles Nunca Mais Vão Recrutar Ninguém E Até Porque Eles Não Estão Mais Recrutando Ninguém Porém Eu Tenho Amigos Que Tem A Medalha De Sub Dessa Guild Beleza Então Eu Consigo Entrar Nessa Guild Pela Amizade Que Eu Tenho Com Meu Amigo Então Ele Vai Acabar Me Recrutando Só Para Me Se Ela Não Existe Mais Então Eu Vou Estar Fazendo Esse Teste E Mostrando Para Vocês Como Farmar Também Na LAN M E Vendo Se Essa HT Consola Aguenta Com 7 Mais 9 Porque Lá Os Mobs Eles Têm Mais HP E Eles São Mais Fortes Porém Eles Têm Recompensas Melhores Qualquer Coisa Se Não Conseguir Farmar Lá Eu Posso Resetar Minha Build Certo Porque Eu Estou Com 185 Constituição Eu Posso Resetar Minha Build Eu Posso Botar Um Amuleto HP Por Exemplo Que Vai Ajudar Bastante No HP Eu Posso Ativar Joia Da Absorção Que Eu Tenho Também Vários Aplicativos Que Eu Consegui Através Do Aplicativo Lá Da Raid Hutt Beleza Então Tem Várias Formas De Eu Tancar Um Pouquinho Melhor Lá Na Lan M E Eu Vou Estar Fazendo Esse Teste Então Então Se Você Ainda Não Entendeu Vou Estar Entrando Em Uma Guild Que Já Acabou Porém Ela Continua Com Uma Cidade Porque Nesse Último Domingo Não Teve Guerra Para Ela Conseguiu Defender Uma Cidade Não Sei Como É Foi Direito Enfim Eu Vou Conseguir Entrar Lá Dentro E Dar Na HT Então Essa Semana Eu Vou Conseguir Farmar Até Domingo Depois De Domingo Não Vou Mais Conseguir Porque Provavelmente Essa Guild Vai Perder Todas As Cidades Ou Alguma Guild Vai Querer Tirar Dela Já Que É Uma Guild Que Não Tem Mais Membros Ficaram Apenas Os Personagens Secundários O Char Fake Char De Drop Que É O Pessoal Que Faz Lan Então O Pessoal Acabou Deixando Char Lá Para Estar Farmando Então Espero Que Vocês Tenham Entendido Essa Parte Vou Mandar Um Poke Para Meu Amiguinho Daqui A Pouquinho Logo Quando Resetar Vou Mandar Agora Aqui Enquanto Deixo Farmando Aqui Deixa Mandar Um Mandar Um Para Ele Mandar Um Beric Jones Para Ele Cadê Você Que Nunca Mais Apareceu Eu sou Bom Eu sou Bom Fala Tu Cadê Ele Cadê Ele Cadê 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 Channel Switched Deixa Ver Se O Pessoal Quer Falar Comigo Alô Tudo Bem Boa Boa noite Estou gravando Um Vídeo Vocês Estão No Vídeo Oi Estou Aqui No TS Rapaziada Com Meu Amigo Joca E Também Com Meu Amigo Natan E Os Dois Por Incrível Que Pareça São Streamers Jó 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 Passe Passe A Passe A Para Galera Para Entrar Quando Estou Offline Pode Assistir Fala galera É Mais pvp Do Caralho E Natan Tua live É treta Passando Sete Celestial TV Barra Y Borean Simples É Simples Não é Difícil Não Borean Lembrando Que Nas Duas Lives Tem Sorteio Rapaziada Se Vocês Tiverem Dúvidas Nas Duas Lives Você Consegue Entrar Também Eu Estava Falando Para O Pessoal Para Vocês Entenderem Que Eu Vou Botar A minha HT Da Série Como Fazer Gold Na Guild Ultimate Que Já Fechou Na Semana Passada Porém Como Apenas Para Mostrar Para O Pessoal Como É Como É A LAN M Como É O Drop Como Fechou A Guild Já Não Tem Também Porque O Pessoal Entrar Então Não Estou Fazendo Propaganda Exatamente Porque A Guild Já Fechou Então Se Você Quiser Entrar Provavelmente Ninguém Vai Recrutar Você Alguém Consegue Me Recrutar Vocês Tem A Continha Pos Pos Pode Vim No Qual Que É O Servidor Canal Da Guild É O Servidor 2 Então Deixa Que Eu Vou A Ultimate É O 2 Tô Te Aguardando Aqui Na Entrada Da Guild Pra Você Mostrar Onde É A Área Da Guild Armin É Tá Eu Vou Terminar Acabar Eu Vou Esperar Terminar A Lã Deve Estar Acabando Em Um Minuto Dei Eu Já Colo Aí Beleza Eu Vou Mudar Aqui Rapidinho Bom Então Como Vocês Puderam Ver Rapaziada É A Guilha Já Fechou Tá Mas Porém Eu Tenho Amigos Que Tinham Que Eram Da Liderança Dessa Guild Então Eu Consigo Entrar Na Guild Apenas Para Demonstração Tá Bom Cara Com Essa HT Ela Já Acabou Segundo Soul Olha Só Que Paguei Duas Soul Certinho Acho Mas Então Com Essa HT Geralmente Eu Consigo Farmar 1 KK E 300 1 KK E 400 Por Entrada Isso Dá Bastante Mob Já Cheguei A Dropar 4 5 Peles Por Entrada Com Ela E Teve Entradas Também Que Eu Outra Outra Que Eu Não Estou Com Mapa Para Ver Os Mobs Corretamente Cara Essa Parada Aqui Essa Dica Do Mapa Ela Ajuda Muito Velho Porque Se não Precisa Ficar Olhando Para os Lados Você Você Já Sabe Aqui Pelo Mapa Onde É Que Vai Nascer O Mob Então É Muito Bom É Muito Bom Mesmo Tropei 10 Poeira Já Dá Mais Uma Pelezinha Tropei Mais Uma Pelezinha E O Que Eu Recomendo Você Pessoal Na Hora De Fazer Gold Ou Você Até Que Iniciante É Seu Primeiro Personagem Está Acompanhando A Série Cara Tenta Entrar Em Uma Guilde Que Vá Te Ajudar Uma Guilde Que Você Tem Amigos O Principal É Você Entrar Sempre Uma Guilde Que Porque Você Entrar Na Guilde Adversaria Do Seu Amigo É Meio Chato As Vezes Prejudica Um Pouco O Seu Game Mas Então Escolha Uma Guilde Que Seja Da Capa Que Você Pegou Lá No Reino No Caso Eu Consegui Pegar A Blue Aqui Com Os Bem Eu Peguei A Blue A Capa Red Também Para Mostrar Para Vocês Que Eu Não Quero Também Falar Que Uma Capa É Melhor Que A Outra Nunca Falei Isso Então Você Sempre Tem A Opção De Escolha Você Pode Pegar A Capa Que Você Quiser Beleza Cada Um É Livre Para Fazer Sua Escolha De Capa E Também De Guild Então Entre Numa Guild Boa E Eu Recomendo Você Cara No Comecinho Do Jogo Pegou Level 400 Tenta Entrar Em Uma Guild Tenta Ir Nas Guerras Inclusive Saiu Um Vídeo Bem Legal Sobre Guerras É O Último Vídeo Do Meu Canal Que É Sobre Guerra Ficou Bem Legal Bele Ou Não Bele Como diria Meu amigo Super Saladinho Bele Ou Não Bele Pô Falei Pro Joca Lá Aqui Falei Pro Joca Que Eu E Lá Em Um Minutinho Já Tavam Cinco Minutinhos Aqui Já Fiz Um Kaká E Sem Rapaziada Isso Que Eu Não Peguei Duas Sol Cheia Essa Quest Que Tem Quinze Minutos Eu Acabei Não Olhando Aqui O Horário Que Começou Terminou Ó Vocês Viram Que Bugado Mano Eu Acabei Seguindo O Mapa Aqui Pra Pegar Os Três Mobs Que Tinha Na Verdade Não Tinha Nenhum Eu Só Perdi Tempo Se Você Tiver Nessa Resolução Melhor Você Andar Com O Mapa Fechado Mesmo O Drop Do Gelo Tá Bem Legal Cara Com A Minha HT Dando Dois Hits Ali Nos Lobinhos Meu Amigo Farm Tá Como Aquele Pique Aí Fechou Consegui Um KK 160 Lembrando Que Eu Não Try Hard Day Muito Try Hard Day Muito Nessa Entrada Mas Foi Uma Boa Entrada Se Eu Vender Meus Itens Aqui Que Eu Dropei Acaba Também Dando Mais Um Goldinho 1 KK 234 Certo Lembrando Que Eu Dropei Aqui 14 Gastos De Lack Também Um Amago De Fenrir Falhou Que Pena Fantasma Não É Aqui O Fantasma Na Segunda Aqui O Andabia Na Primeira E O Andabia Na Primeira Já Tô Crack Fantasma Na Segunda Pronto Rapaziada Agora Sem Mistério Eu Vou Pegar A Guilde Tá Como Eu Já Expliquei Pra Vocês Vamos Lá Pegar A Guildezinha Pra Pegar Guilde Aqui No No Jogo Basta Você Ser Da Mesma Capa Certo Basta Você Ser Da Mesma Capa Que É A Guilde Do Mesmo Reino Então Vai Ser Feito Pedido De Recrute Aí Vai Ter Opção De Você Aceitar E O Líder Ou Sublíder Que For Te Recrutar Ele Sempre Gasta 4 KK Pra Criar A Sua Medalha Tá Tem Algumas Guildes Que Cobram Esse Gold E Tem Algumas Guildes Que Não Cobram Deixa Eu Mandar Um Pô Aqui Pro Pro Joca Que Ele Deve Tá Offline Alô Jocão Tô Lá Beleza Beleza Manda lá Que Tem Gold Isso Tem Gold Não Tem Mas Eu Pego Aqui Não Pode Seguiu Já Faliu O Pessoal Acabou Não Tem Mais Gold Na Conta Faz Sentido Também Então Vou Tá Passando Aqui Quanto Vou Tá Passando Aí 15 4 KK Beleza Manda Lá Que Eu Vou Fechar Vou Fechar Aqui Vou Mandar Tela Lá Tá Beijo Beijo Mandou Beijo Ele Cortou Bom Então Isso Aqui Eu Já Passei 4 KK Pra Ele 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 Pediu Seu Quero Entrar Na Guilde Confirmar Você Entrou Na Guilde Ultimate Pronto Apertando Esse Botãozinho Aqui Apertando Essa Tecla Aqui Você Tira E Coloca A Medalha Certo Essa Guilde No Caso Ela Tem Algumas Cidades Vamos Ver Aqui As Cidades Que Ela Tem As RAM No Caso Essa Guilde É Servidor 2 Tá Então Só Vou Conseguir Entrar Na LAN M No Servidor Que Ela Tem Cidade No Caso Aqui Seria O Servidor 2 Então Ela Possui As Gan Tendo Uma Cidade Já Basta Pra Você Entrar Na Lan Ela Tem As Gan Ela Ela No At No At Coroa Ela Tem Deixa Eu Ver Arminha Não 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 Tem Arminha Senão Eu Ia Ter Conseguido Entrar Lá Antes Talvez Tenha Aéreo Também Eu Não Sei Depois Dá Para Olhar Mas Resumindo Você Fazendo Isso Aqui Você Já Consegue Entrar Dentro Da Lã Agora Eu Explicar Para Vocês Como Entra Na Lã É Bom Também Às Lá Você Vai Tomar Bastante Dano Deixa Eu Ver O Que É Bom Ter Aqui Eu Posso Até Levar Uma Joia Da Absorção Junto Para Fazer Um Teste Caso Eu Esteja Perdendo Muita Vida Lá Pote 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 É Muito Importante Muito Importante Eu Tenho Vários Potes De 50 Porém Esse Aqui É Potes De 120 Que Eu Tirei Do Aplicativo Então Como Ele É Imóvel Eu Consigo Usar Ele Aqui Nessa Conta Algumas Coisas Que Eu Vou Fazer Aqui Alterações Vamos Colocar O Escudo Agora Certo Vou Estar Usando Uns 15k De Gold 14k E Pouco Se não Me Engano Para Pegar Mais Defesa E Agora Sim Meu Amigo Vamos Pegar Duas Sol E Eu Vou Mostrar Para Vocês A Temida Lan M A Famosa Falada Só Ver Um Negócio Aqui Vamos Até Na Lan Vamos Deixar O BM Drop De Lado Um Pouquinho Fica Melhor Também A Tela Para Vocês Acompanharem Então Já Estou Com Pote Já Peguei Aqui Uma Soul Já Ativei Aqui Minha Barra De Skill Certinha E Lembrando Pessoal Quem Que Vai Poder Entrar Nessa Nessa Área De Drop As Guildes Que Tem Cidade É No Caso Aqui Aerion Também É Da Ultimate Então Todas As Áreas De Guild Todas As Cidades Aqui Do Servidor 2 É Da Ultimate Por Enquanto Nessa Semana Não Sei Semana Que Vem Vai Ter Guerra Se Falando Só Só Gu Só Ultimate Consegue Entrar Aqui No Servidor 2 Já Que Só Eles Possuem Cidade Então Na LAN M É Um Pouquinho Diferente Do Que Na LAN N Que Eu Já Expliquei Para Vocês O Map É Basicamente A Mesma Coisa Os Mobs São Um Pouco Mais Fortes Tá Tem Um Pouco Mais De HP Tem Um Pouco Mais De Ataque Porém Como Só Tem A Sua Guilde Ali Dentro É Importante Você Não Dar KS Vamos Entrar Dentro NPC Aqui Você Vai Comprar A Entrada Do Território M Que É De Graça Essa Aqui É Ativável Tá Pessoal Então Vou Comprar Três Unidades Aí E Ativar Uma Pronto Estamos Na Lan M Aqui Dentro Provavelmente Só Vou Encontrar A Minha Guilde Certo E Como Só Vou Encontrar Minha Guilde É Muito Importante Eu Não Dar KS Na Minha Guilde Olha Só Dô Três Nossa Meu Ht Tá Muito Top Já Dropei Uma PL Esqueci De Zerar Aqui Meu Gold Mas Vou Zerar Aqui Teve Um Duzentos Mas Tá Ganhando Aqui Acho Que 15k Vamos Confirmar Agora Bugou Minha Oitava Skill Olha Que delícia 302 Vai Pra Dezoito Agora 21 Caralho Tá Dando Um Pouco Mais De 15k Vamos Ver 21 21 40 Tá Dando 19k 40 59 Tá Dando 19k De Gold Cara Véi Tá Dando Muito Gold Muito Gold Então Cara Aqui Tranquilamente Eu vou Conseguir Fazer Muito Mais Do que Eu Fazia Lá No Na Outra Lã Beleza Então Cara Vale Muito A pena Ficar Aqui As Vezes Você Não Vai Dar KS Na Guild Mas A Guild Vai Dar KS Em Você Como A Guild Já Acabou Aqui O Pessoal Tá Mal Se Importando Não Vou Precisar Ativar A joia Até Porque Eu Não Tomei Nenhum Hit Até Agora Que O Primeiro Hit Que Eu Tomei Com 7 Mais 9 Padrão HTF Tomei 380 De Ataque Vou Até Tirar O Escuro Dourado Aqui Para Não Gastar Gold Na Verdade Vou Usar Sim Porque Aí Eu Consigo Nos Hits Que Eu Tomo Eu Tomo Menos Dano E Acabo Lucrando Um Poco Na Ração Que Agora Eu Tenho Que Usar Ração Também Já Que Eu Estou Mudando Já Dropei Aqui Minha Segunda PL Está Bem Legal Drop A Minha HT Está Muito Forte Aqui Na Lan Muito Forte Está Tenebrosa Lembrando Que Eu Estou Com Frango Forcinha E Agora Sim Que A Gente Começa A Brincadeira Rapaziada Porque Aqui Você Consegue Fazer Muito Mais Gold Do Começar A Ficar Top No Jogo Tá Eu Já Tive Amigo Que Farmou Um Bi Aqui Conseguiu Fazer A Pedra Ideal Conseguiu Comprar A Pedra Ideal Facilmente Basta Você Ficar Umas Horinhas Aí Você Consegue Comprar 7 Mais 11 Enfim Aqui É O Lugar Certo Para Você Fazer Gold É Uma Pena Que Depois Dessa Semana Provavelmente A Guld Vai Ficar Sem Servidor Eu Vou Sair Da Guld Provavelmente Na Sexta Feira Para Não Pegar Pernabidade E Na Segunda Feira Eu Poderia Entrar Em Outra Guld Que Tem A Cidade Para Fazer Gold Para Mostrar Para Vocês Aí Vai Vim Aquela Galera Chata Que Está Mostrando Guld Está Não Sei O Que Não Sei O Que Não Sei Também O Que Vocês Acham Sobre Isso Talvez Tenha Gente Que Não Seja Tão Destetado Assim Já Dropei 3 PL É Bom Também Eu Tenho Um Pouquinho De Gold Aqui Não Precisei Usar Aqui O Anel De Titã Vou Tentar Comprar Um Titã Mais Nove Agora Porque Ficar Com Anel De Titã Mais Zero Lasqueira Se bem Que Eu Não Estou Usando Tudo Dano Mesmo E Agora Qual Seria O Próximo Passo Aqui Do Personagem Opa Bati No Microfone Desculpe Deixa eu ver Se não Deu Interferência Agora Alô Som Ei 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 Não Pra mim O Meu Retorno Aqui Tá Normal Ó Dropei Uma P.O Porra Essa luck É mais Bugada Que a Outra É uma Pena Rapaziada Que É Eu abri na Resolução HD O joguinho E eu Acabo Não conseguindo Ver muito Bem os Mobs Mas vai Dar um Golzinho Legal Essa Entrada Cara Minha HT Tá Muito Monstra Vocês Viram Então Vale A pena Botar Soul No Mortal Vale Ainda Mais Se você Não For HT Que Aí A Soul É Muito Baratinha Não Tem Esquema Por Entrada Rapaziada Tô Primeiramente O pessoal Dropava De 5 A 10 PL Por Entrada Usando Fado E tal É Eu já consegui Dropar 3 E eu não vou Pegar a lã inteira Aqui né Eu entrei um pouco Depois de ser Recrutado Então demorou Um pouquinho Eu perdi Uns minutinhos Então não consegui Pegar a lã inteira Eu não vou Conseguir mostrar O melhor Drop Que eu Conseguiria Fazer Agora Dropei Um peitinho Show De bola Dá pra fazer Uma extração Com esse peito Porém Eu acho Que eu já fiz Peito Eu preciso De calça Mas como Eu estava Falando Sobre O drop Aqui Cara Dá pra fazer Um gold Muito bom Dá pra Dropar De 5 A 10 PL Por Entrada Talvez Mais Talvez Menos Porcentagem Então Nunca se Sabe Ativei Agora Minha segunda Soul Temos aí Mais 400 Seconds Aqui Dropa Também 7D Muitas vezes Com adicional Bom E se eu não me engano Aqui dentro O GM tinha modificado Para dropar Escudo Guardião Que é o escudo E É um escudo Que dá mais defesa Que esse escudo De runas E se eu conseguir Dropar ele Com certeza Eu irei Botar no meu BM Mostrar no próximo Video Tá Não sei Não sei Também se eu vou ter Muito tempo Essa semana Para estar Farmando Aqui na LAN N Aqui na LAN M Porque semana que vem Eu já vou Estar sem Diva Fazer o que Né rapaziada E aí Você já deixou Seu like Já comentou Shunipe Se você não comentou A palavra Shunipe 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 Você não é um Capa verde de valor Hein Pô Tá assistindo o vídeo Aí Não vai doer a mão Só um pouquinho Talvez Né Porque você Tá farmando Já o dia inteiro Né Então talvez Esteja um pouco Dolorida a sua mão Mas digitando Shunipe Aí você fica Shunipe Deixando teu like Também Ó Dropei Âmago de hipogrifo Mais 2 Esse âmago aqui Ele é mais 2 Cara Então ele deve Tá valendo mais Do que Deve não Ele vale mais Do que o âmago Mais 0 Lembrando que Aqui dentro É Entre a personagem Mortal E Arche Beleza Então como Eu não sou um Arche full Mais 11 Mais 12 Provavelmente Eu tenha mais Dando do que um Arche full Mais 11 Mais 12 Entenderam Qual que é a sacada De colocar ação No mortal Jogar com o mortal Bem mais tranquilo E aí qual seria o próximo passo Aqui da minha HT Botar o elmo Mais 9 Talvez Agora que tá dropando Bastante PL Vou conseguir fazer mais gold Dá pra botar o elmo Mais 9 Em últimas Em últimas ocasiões Eu consigo vender ele Como D mais 9 Nem que eu perca um pouquinho De gold Mas eu ganho na defesa Só falta Só falta O meu Meu elmo Pra colocar mais 9 Talvez eu consiga Comprar uma extração Ou agora Agora que tem esse evento Consegui comprar um peito Teia 30 de 7 E revender aí O meu peito Como D mais 9 Que foi o preço Que eu paguei 20kk Então talvez eu consiga Vender aí Por 20kk E comprar um Mais 0 Por 25 20 30 Agora que tá tendo evento Como eu falei As coisas ficam mais baratas Também Então velho Agora só sucesso Não sei se eu vou Fazer 7 Mais 11 Eu acho que não vale a pena No personagem mortal Como vocês podem ver Aqui eu consigo fazer Um farm bem legal E sempre quando for fazer 7 mais 11 No personagem mortal Eu Muitas vezes Recomendo já Você Fazer o 7 Arche Né Fazendo aí o 7 Arche Você consegue Mais defesa Então é mais vantajoso E se você realmente Quiser fazer no mortal Você Pode fazer no 7 E No meu caso Seria o legionário Vamos vender isso aqui No NPC Base 15 Base 20 Guardar respeito Base 20 Vai que eu queira Tirar uma extração Depois Coisa que não vai acontecer Eu vou acabar Deletando ele Né Bom aí Daí eu vou ter que abrir Um novo slot Aqui depois Para o meu novo âmago Né Lembrando que você Só consegue Aqui no servidor Aqui na Na cidade de Armia Entrar na LAN Show Show Um dia você é jovem E no outro dia Você está falando Show para qualquer coisa Galera Eu vou ir na LAN Até terminar meu soul Para ver se eu consigo Dropar mais alguma coisa Legalzinha Na última entrada Eu consegui dropar Aí 3 PLs Então acho que é a média Aí né Não peguei a A LAN Completa Então provavelmente Esteja dropando Na média Está bastante Gold Então cara Se você for um cara Dedicado Quiser crescer no jogo Se você quiser Fazer o ID Fazer o ID Fazer itens no ID Ficar forte Você consegue Sendo free Você consegue Farmando Ah fefão Mas eu vou ter que ficar Várias horas online Porra véi Tu Quer o que véi Porra mano Eu vejo gente que Muitas vezes Começou a jogar o jogo Jogou 3 dias Não conseguiu Ficar top 1 No ID E desistiu Aí tá tirando Também né Cara Tá sacanagem Também Está estirando Mano O ID Exige tempo Dedicação Dedicação Lembrando que A minha fadinha Aqui ó Ela tá com 2 dias e 9 horas Ainda usei Pouco tempo O tempo que eu usei Ela eu fiz Na LAN N A maioria do tempo Eu fiz na LAN N Uh dropei o escudinho Ah moleque Olha só que legal Dropei o escudo Que eu queria Bom Dropei 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 isso aqui Depois eu vou tentar Dropar mais Pra colocar um na Blood Um no BM E um no outro BM Tentar dropar 3 Eu tava falando Pra você Sobre É a minha fad É a minha fada É a minha fadinha Mais PLs Então vai ficar Mais top De quanto De quanto O GOAT Consegue fazer Se fizer 4 horas 2 horas por dia Ou 2 horas por dia Então vai ficar Bem legal Também E Cara Se você assistiu Até aqui Deixa o like Já falei isso Dei várias vezes Deixa o like O seu like É muito importante Mano Pra mim saber Se você tá gostando Ou não Deixe seu comentário Se você tiver Alguma dica Tá É Pra você que não gostou Que eu entrei Nessa guild Que tinha treta Com a guild Não se preocupe A guild já terminou Então não vai Influenciar ninguém Porque eu sei Que vai ter A galera Que vai pensar Assim Chamou todo mundo Pra aquela guild Influenciadores Safado Vou matar Só mais um mob Aqui Eu vou fechar O vídeo Espero que você tenha gostado Espero que tenha gravado Tudo certo Também Tô com o retorno Aqui Tô me atrapalhando Um pouco pra falar Mas Funcionou Até que eu não Me atrapalhei tanto Fechou rapaziada Tamo junto Um abraço Eu sou capa verde Deixe teu like Seu comentário Se inscreve no canal Compartilha com toda Sua guild E tamo junto Rapaziada Fui Beijo do gordo Mentira Eu sou magro Beijo do fafão Eu tirei a barba Vocês viram Tchau